Os mais de 25 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão poder sacar a primeira parcela do 13º salário entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro. A segunda parcela vai ser paga em dezembro. Com o decreto da presidenta Dilma publicado hoje, o governo vai injetar mais de 11 bilhões de reais na economia até o mês que vem. Para saber quanto vão receber, os aposentados e pensionistas do INSS devem acessar o extrato mensal de pagamento que vai ficar disponível a partir do dia 27 de agosto no site do Ministério da Previdência.